E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay Desafio do Lixo ao Luxo Hardcore. Bom, estamos aqui com dona Sofizinha, com dona Bilizinha, levando ela pra tomar banho. Gente, eu só queria deixar claro que Sofizinha ama muito o Bilizinha, dona Bilizinha ama os pais, Bil ama a Bilizinha, eles amam a família linda nesse quesito. Pai, mãe, eles são maravilhosos, porém, entretanto, todavia, a gente não vai ter esse afeto todo aqui na gameplay para não atrapalhar o nosso desempenho. Eu quero deixar claro isso aqui, porque acabam surgindo alguns comentários falando que tipo, ai, a Sofizinha não liga pra filha. Não, a gente liga. Só que eu já falei pra vocês que o foco da série não é esse, o foco da série não é papai e mamãe, né? A gente já tem uma série que o foco são sete crianças, né? Cuidado sete crianças. Então nessa, eu não quero esse foco. Até porque, eu já falei isso pra vocês, a gente não vai ver a Bilizinha adulta. A gente não vai ver ela adolescente. Talvez criança, mas adolescente, adulta, não vai rolar. Não vamos chegar até aí na nossa série, né? A gente tem outras prioridades e outras coisas pra fazer. Só pra reforçar essa parte, pra não surgir comentários. Tipo, ah, mas, né, não, não... A Sofizinha quase não interage ou não tá criando ela direito. Tá, 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 estamos. Só que não estamos com foco. O foco não é esse, entendeu? Bom, o Bilizinha tá vindo aqui acordar o 01. Ela vai acordar o irmãozinho mais velho. Ok, se ela quer, tudo bem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Falei que a gente não ia ligar tanto pra ela, mas a gente sempre vai dar uma olhadinha aqui e tal. Né, pedir pra ajuda com tudo. A gente vai fazendo enquanto a gente estiver aqui em casa. Mas só pra enfatizar aqui, esse não será o propósito. Bom, o Sofizinho veio dar uma dançadinha, né? Ok. Eu acho que eu vou fazer suco. Bom, suco? Não precisa fazer suco. É que eu não tô afim de ir, não. Não tô precisando de dinheiro, né? Não tô precisando de grana. Então eu não vou fazer suco, não. Vou deixar o suquinho ali e tal. Eu queria era transformar essa aqui em magnífica, só que tá complicado, né? Vou fertilizar, mas mesmo assim não vai. Mesmo assim não tá indo. Será que é porque estamos fertilizando com outra fruta? Com uma flor? Eu falei que eu ia pegar compostagem e eu esqueci, né? De fuçar nos lixos lá. Ah, depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Vou regar tudo aqui. Ué, sumiu aqui? Senhor. A planta tá lá que ela sumiu depois que eu fertilizei. Enfim, espero que quando ela volte, ela volte então magnífica, né? Eu vou colher essas dofni aqui. As magníficas. Que aí a gente vai juntando pelo menos as magníficas no inventário, né? Ih, tá bugando tudo. Ela tá aqui, ó. Ela regou aqui. O negócio virou semente. Isso, senhor. É, todas as plantinhas aqui desapareceram. É complicado um pouco assim, mas tudo bem. Bill tá ajudando a Billy aqui a usar o troninho de boas. E, ah, só pra deixar claro pra vocês. Não é porque eu falei que a gente não vai ver ela adolescente, adulta, nessa série. Que a gente não verá ela adolescente, adulta em algum outro momento, tá? Que nem os filhos da Katrina. Que chegou o momento aí, eles tiveram, o Dennis, né? Teve aí a sua própria série. E a gente viu ele, a criança, né? Até a criança. Só pra deixar claro aí. Então, a família Hudson aqui não vai terminar, não. Bom, o episódio de hoje, o fato... Caraca, tá tudo podre aqui, hein? Banheira podre. Lá embaixo, rasqueira podre. E hoje, hoje, a empregada não vem, né? Mas, enfim, o episódio de hoje, de fato, que eu quero fazer hoje, é uma despedida por 01 e 02. A gente vai fazer aí o aniversário deles. E aí, a gente vai mandar eles pra faculdade, galera. Meu Deus do céu, já tá muito... Já acidente no troninho, cansada, faminta. Ô, criança, tadinha. Não percebi que ela tava assim. Mas, enfim, gente, a gente sabe, né? Que a Sophie, não. Que o Bill guardou aquela grana pra eles. Puseram 01 e 02 pra eles irem pra faculdade, né? Pra eles seguirem o sonho deles, né? Eles vão morar lá em dormitórios e afins. Vão ficar por lá, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem falar aqui, né? Então, hoje vai ser esse dia. Então, a gente vai fazer uma festinha de despedida. Crescer os meninos, né? Porque amanhã eles, ó, já vão partir. Gente, e a máquina? Pera aí, atualizações da máquina. A máquina, depois que a gente colocou a empregada, ela vem mexendo aqui. Então, eu não venho percebendo muito. Mas eu acho que ela deu uma melhorada. Lembrando que eu troquei a máquina, coloquei um varal, né? No caso, se por acaso não funcionar, a máquina ia secar, a gente bota no varal. E eu também tirei o cesto de roupa, que falaram que não pode dois, né? Tinha um cesto de roupa aqui em cima. E outro aqui na lavanderia. Disseram que dois dá o bug. Então, parece, aparentemente, que deu certo ou não. Talvez não, porque eu tava falando que não há uma lavadora de roupa disponível. O que que é isso aqui? Tirar e mover. Ah, tá, tem roupa aqui. Colocar na secadora, colocar no varal. Provavelmente, na secadora vai dar ruim. Penduro no varal. Vou colocar na secadora. Vamos lá, vamos de testes. Gente, roubaram minha cadeira. Roubaram minha cadeira aqui. E eu fui eu fazendo alguma obra. Talvez lá em cima, quando eu fui... Pera, deixa eu ver no inventário. Quando eu fui fazer o quarto, posso ter tomado... Aqui, exatamente. Quando eu fiz o quarto, que eu puxei as paredes, tudo deve ter tirado. Outra coisa, gente. Lá na nossa live, falaram... Comentaram, no caso. Oh, qual o meu taco? Que tá com o bug do bebê, gente? Comer comida de churrasqueira ou banquete, alguma coisa assim. Não sei. E falaram. Deu o bug, realmente, né? Mas não sei se é isso. Fica aí o alerta pra vocês que não estão conseguindo fazer o bebê comer. Ai, gente. Sophie, você conseguiu colocar aqui? Ela só colocou. Seca. Seca a roupa? Olha, aparentemente. Então, parece que o bug funcionou. O bug não. Ó, desbugou, no caso. Tô achando que é preciso ter apenas um cesto de roupa. Será, gente? Um cesto de roupa. Vamos ver se vai secar. Aperta o botão. Ih, não é que funcionou? Bom, testem aí, então, na gameplay de vocês. Deixando apenas um cesto e ver se funciona a máquina de lavar. Mas, assim, de qualquer modo, deixa a máquina de lavar, de secar e o varal também. Porque se não funcionar, você manda pra outro canto. Ixi Maria, que a Sophie tá sonhando acordada de novo, gente. A cabeça de Sophie se lembra de Joel Nunes com carinho. Enquanto as memórias dele começam a polvar a sua mente. Olha, Sophie, é assunto complicado. Você me deu esse e-mail sem jeito que fazer. A gente gosta de ver o cerco pegar fogo. A gente gosta de um drama. Mas, quando o Joel tá aqui, você não demonstra interesse nenhum. Então, a gente não sabe... É que ela é muito fiel. Ela ama o Bill. Mas, assim, não sei. Seria hipócrita da nossa parte falar assim de pai. Eu nunca pensei em alguém. Enquanto estava, talvez, com outra pessoa. Tipo, ah, pensar não é trair, nem matar, nem nada, né? Só pensei, tipo, não sei o que poderia... Eu pensei, imaginei, né? Não quer dizer que você vá fazer. Que é o mais importante. O mais importante é não fazer. Pensar pra você mesmo. Pensar todo mundo. A gente pensa em casa besteira, não é verdade? Agora, fazer é o que importa. E ela não fez. Então, tudo ok. Vamos ver o Joel hoje, obviamente. Porque o Joel é o amigo da família. Eles vão vir aqui pra festinha de despedida dos meninos. Eu tô só vendo aqui o pessoal super, super... Se encontrando aqui no banquinho, sentadinhos. Ficou fraternizando aqui. Tô de olho. Tá, precisamos preparar uma refeição gourmet. Eu vou fazer... Nem sei se dá pra fazer aqui. Aqui, preparar a refeição gourmet. Vamos fazer... Ô, saco. Como eu rolei pra você, vai! Esse negócio do adolescente com os papos aqui na minha cara. Ele dá uma irritadinha. Mas vamos de novo aqui no gourmet. E vamos fazer o quê? Um tempurado de vegetais. Né? Uma porção de festa. Começar a preparar, então, aí... A comidinha aí da festinha que a gente vai fazer. Né? Ainda precisamos ver o negócio do restaurante, hein? Precisamos daquelas cinco estrelas logo. Olha aqui. Sophie concluiu. E aí vem agora aqueles poréns. Né? Vem aqueles poréns porque... Ela precisa atingir nível 4 na carreira de culinária. Eu acho que a gente vai burlar isso. Porque meio que a gente está numa carreira de culinária, querendo ou não, né? A gente... Assim, temos o nosso próprio restaurante de cozinha, de fato. Mas... Tamo ali no ramo, entendeu? Não sei. Quando eu vou atingir o nível... Os três tipos de comida excelente. Aí a gente burla. A gente passa pra próxima etapa aqui só pra concluir mesmo. Bom, vamos fazer uma festinha em casa, né? Anfitrião vai ser aqui os meninos. Pode ser... Não, vamos botar Sophie também, né? Porque aí interage com o pessoal. Convidar? A gente convida todo mundo de sempre. Chama o Joel. Por que não, né? Joelzinho querido. Silvia, Tina, Ariel. O Ariel que passa o rodo em geral. Sei lá, tô chamando um monte de gente aqui. Tem amizade, a gente tá chamando. Vou chamar um mixólogo. Espero que venha, né? Provedor não precisa que a gente tenha um monte de comida aí na geladeira. Enfim, bora. Eu não sei se a gente já manda eles hoje, tá? Mas acho que eu vou mandar já eles embora hoje, viu? Já mando eles tudo hoje. Vou botar o suco aqui, ó, pro pessoal tomar. Toma o suco. Suco perfeito aqui. O suco mais caro que você pode ter visto. Pode ter certeza. Vai ser aqui com Dona Ariel. Dona Ariel, vocês lembram? Ariel, foi a primeira amiga da Sophie. Não foi? A primeira, primeira mesmo. É que a Tina... A Tina veio logo em seguida, né? Mas a Tina, ela permaneceu, assim, de uma maneira muito forte, né? A Tina tava sem presente, ela vinha visitar. E... Opa! Ei, Sophie, eu estava pensando em você hoje. Joel, Joel, Joel. Deve estar vindo por aqui, hein? Deve estar vindo por aí. Olha, eu acho que estão indo pro armário os dois aqui. Senhor! Ah, como... Que? Como assim? Do nada. Eu vi eles ali no sofá comemorando. Eu falei... Geralmente é quando eu aceito um oba-oba. Ai, do nada os dois me vão pro armário. Mas assim... Do nada. Não beberam nem nada. Eles só estavam ali. E falaram, vamos. Vai que o Joel chegou, ó. Joel chegou. Tá aqui fora. Seu Joel tá aqui. Sofia ali. Eu tô de olho, hein? Tô de olho. O nosso... 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 Mixólogo não veio, mano. De novo. Não aparece? Esse homem, o Tina chegou. Só tá demorando pra chegar, né? Eles tão fazendo aquela linha chique. Chegam um pouco atrasado. Caraca, quebraram nossa caixa de som. Meu Deus. Por mais que você já tenha rolado um oba-oba no armário. O pessoal tá tranquilo até. Né? Tão aqui na mesa sentadinho. Tão de boa. Nossa, gente. Quebrou a privada. Estou na privada? Nossa, mas... Ei, senhor. Nossa, privada cara. Fica quebrando a face desse jeito. Tudo quebra nessa casa. Vocês não perceberam? Tudo é interessante aqui na piscina. Curto. É que na festa tem vários ambientes, né? Mas quem tem que chegar, você não chegou ainda. Ô saco. Oi, Ariel. Por que você tá parada na frente do armário? Posso saber? Por acaso você tá aguardando alguém? Ah, entendi. Entendi. Pois é. Quem perdoa é Deus. Ariel. Não é novidade, né, Dona Ariel? Apesar que na festa passada, a Ariel ficou tranquila. Mas aí eles ficam vendo o pessoal fazendo oba-oba. Aí começa a subir um fogo neles. É isso que eu tô percebendo. Enfim, deixa eu fazer o bolo. Deixa eu fazer o bolo pros meninos, né? Porque eles vão crescer e aí crescendo eles vazam, né? Vou restocar aqui a bandejinha. Que talvez o pessoal comece, né, a dar uma bebida nos drinks e tal. Porque aqui a pessoa tem que vir aqui pra fazer. Porque ela é convidada. Não é mixóloga, né? Um mixólogo vai vir quando acabar a festa. Vocês podem ter certeza. Ih, a gente tem 35 minutos só, meu Deus do céu. Faz o bolo rápido aí pra pelo menos o pessoal cantar junto. Parabéns. Bom, a Sophie e o seu querido James, gente. Joel, Joel. Nada. É só quando estão distantes. Eu percebi. Quando eles estão juntos, não dá nada. Só quando eles estão longe, elas sentem um foguítios e tal. Não sei. Muito controlada a dona Sophie, pelo que parece. Ai, acabou a festa. Bem agora que a gente vai cantar o parabéns. Não tem problema. Não tem problema. Demoramos só um pouquinho. O importante é estar a família, tá? O importante é estar a família. Só pra vela aí, o importante é estar a família. Soprou, cresceu. Qual vai ser o traço? Ah, vou autorizar. Tá, você. Não, ele não tem cara de preguiçoso, não. Então vai ser no terceiro. Segundo, terceiro. Esse. Desajeitado. Aí tem cara. Seu 01 tem cara de ser bastante desajeitado. Foi. Agora vem cá, seu 02. Acrescenta a velinha. Ai, ó. Ficou um povo ainda. Tem o restinho da festa, os inimigos do fim. Aí, ó. Fábio deveria começar a pensar sobre formação complementar. Sim. Calma, jogo. Não. E a... Calma que tá soprando aqui. Mas e a Fic? E a Fic que a gente tava achando que o Fábio era filho biológico do James. Mas que vocês inventaram todos uma Fic falando que na verdade era o sugar daddy dele. Agora que ele é adulto talvez possa acontecer. Mas a gente nunca vai saber. Fica aí na imaginação de vocês. Cresceu também. Vamos lá. Um, dois, três. Ele é amante de gato. Perfeito. Deixa eu guardar aqui as comidas. Sempre sobra um monte de comida. Até o Bill fez comida. Enfim, é bom. A nossa geladeira tá sempre cheia. Sophie veio beber um drinkzinho e tal. Consertou o homem? Consertou a privada? Consertou. Vamos lá. Agora os meninos eles vão entrar na faculdade e já vão bazar, entendeu? Eles são... Tá bom. Deixa eu ver. Como estão as notas deles? Deles. Ah, não dá pra ver mais. Mas olha, 01 quer ser acadêmico, né? Nitidamente o 01 é uma coisa um pouco mais nerd. E o 02, grande festeiro. Olha que legal. Então vamos lá. Seu 01 e 02. Vamos ingressar aqui na faculdade. A gente já vai candidatar aqui direto. Ambos venham. Eles têm grana o suficiente. Não precisa de bolsa não. Tirando o lugar aí de quem realmente precisa. Então não vem com bolsa não. Você vai pagar que você possa ter condições, tá? Beleza. O pedido de matrícula de Tomás na universidade está a caminho. Agora a universidade vai avaliar o pedido e enviar a resposta nos próximos dias. Tomás também pode conferir o status do seu pedido a qualquer momento em um computador. Como a gente sabe que já deu certo, gente, eles já vão hoje mesmo, tá? Um vai pro Instituto Foxbury, o outro pra Brichester. Vai ser tipo isso. Porque são meio que opostos, né? Beleza. Então vamos. Meu, bora. Se despeçam. Um beijo, querida Sophie. Ô, meu filho, tudo bom? Acabou a festa? Você não precisa mais ficar aqui em casa e principalmente de cueca? Você pode... Bazar? Aqui. Brotou os negócios de novo. Cadê o Palhares? Palhares, cadê você que eu não vi você em lugar nenhum nem na festa? Mas, ó, brotou os bagulho de novo. Acho que amanhã já nasce, né? Enfim. Vai lá, Sophie se despeça, que eles vão viajar na madrugada agora, né? Ó, vou pegar o bus pra chegar lá na universidade cedinho, com as coisinhas deles. Abraça aqui, se despeça. Isso, tchau, um beijo. Vai tomar banho depois, pelo amor de Deus, tá fedendo. Sophie também tá se despedindo, é isso. Bora mandar eles pra faculdade. Beleza, eu vou trazer os dois pra Brichester mesmo, galera. Pra mim tem que fazer o trâmite correndo aqui. Então eu vou trazer eles pra cá. Ai, que não... Pera, pera, pera. Aqui, ó. Os irmãos vão morar com as irmãs. Com as... Lilith e Angela dos Encantos. Não tinha esquecido o sobrenome delas, Real. Real não, em português. É a Lilith e a Angela dos Encantos. As irmãs dos Encantos com os irmãos Hudson. Foram. Boa sorte, meninos, nessa nova caminhada. Tá? Estudem bastante. A gente vem visitar vocês de vez em quando. Tá? Um beijo. Tchau. Boa viagem. Ai, que casona com poucas pessoas agora. Estou um pouco deprê. Não vou mentir. Quero mais filhos. Aqueles não quero, não. Não quero, não. Mas estou sentindo essa casa sozinha. Sozinha, vazia. Uma casa vazia, sem muita gente. Lilith tá aqui de boas fazendo um cocôzinho. Enquanto ele toma um drink. Porque ele é eficiente. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Toma uma ducha aqui. Limpa. Aliás, não precisa limpar, não. Sabe por quê? Amanhã a empregada vem, não vem? Amanhã a empregada vem. Então vamos dormir, gente. Bora dormir, descansar. Que amanhã é um novo dia nessa casa gigante. Sem gente agora. Uh, meu Deus. Quebraram a casinha da menina. Repara aí, Bill. E aí você vem dormir. Bom, galera. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de comentar bastante. Não esquece de deixar o like. Me segue lá no Insta, arroba a Playlook. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma